Fala galera, beleza? O Foto não é Goose, eu tenho o mesmo vídeo e dessa vez eu tô aqui num jogo diferente que eu achei aqui Eu vou deixar o link pra ele na descrição e eu achei um jogo muito da hora porque nele você pode criar um planeta, ok? Então vamos criar um planeta e eu vou... você pode criar um planeta pequeno que evolui mais rápido Um planeta médio que tem mais espaço e evolui médio E um planeta grande que tem muito espaço, evolui bem mais lentamente e só é bom pra computadores bons Então vamos no pequeno porque ele é mais rápido, né? Então bem, esse é o nosso planeta e não tem nada ainda porque... porque não tem nada E daí eu vou clicando aqui e eu ganho pontos de planeta Eu posso aumentar a quantidade de pontos aqui que eu ganho por clique Eu posso colocar água aqui, ó Quando eu coloco água, ele já... ele aumenta a umidade e a fertilidade Mas pra ter água mesmo precisa ter um mínimo de fertilidade e umidade Quando chegar no mínimo, ó, quando chega no mínimo, ele começa a criar água de verdade, né? Bom, tá começando aí Vamos colocar... Vamos aumentar aqui, vamos colocar grama Aumentar os pontos aqui Colocar água E o legal do jogo é que ele cria um continente aleatório, né? Cada vez que você joga, ele... ele vai criar um princípio aleatório Esse continente aqui parece um inseto Parece um... uma borboleta, sei lá Vou pegar aqui a fertilidade Aqui embaixo, são as coisas que você ganha por clique No caso, aumenta a umidade só por clique, por padrão E agora eu comprei isso aqui que aumenta a fertilidade por clique A fertilidade... É esse jeito que ele faz, não sou muito bom nesse jogo Mas vamos aqui aumentar a água A água aumenta a umidade e a fertilidade, né? Não aumenta a quantidade de água Aumenta só a umidade e a fertilidade Colocar mouse points Colocar grama Aqui embaixo já desbloqueou aqui Agora a gente pode comprar flora Agora cada vez que a gente fica, vai aumentar a flora Vai aumentar a quantidade de plantas, né? E aqui fauna E aqui fauna vai aumentar a quantidade de... De seres vivos, né? Vocês podem ver aí que tem a umidade, a fertilidade, a temperatura A altura, a qualidade do ar, flora e falca Ó, vamos construir aqui a floresta Ó, podem ver que a floresta aparece aqui Fica bem legal Esses amarelos aqui são areia Esse verde mais claro é grama Que foi de uma escura de floresta Aqui é lava Deve ser um vulcão, né? Ó, 210 metros... Não Não é um vulcão, mas... Porque aqui tá mais alto ainda Não sei o que é isso Uma lava aleatória no meio do... No meio da floresta, né? Faz muito sentido isso Mas agora a gente já tem dinheiro pra comprar uma floresta tropical E não sei o que é a floresta tropical do lado da lava de novo Faz muito sentido E agora a gente vai aumentando a quantidade de pontos que a gente ganha Conforme a gente vai aumentando, melhorando a qualidade do planeta, né? Olha, agora começou a surgir as primeiras vilas Pronto, dei mais um Agora é bem melhor Vocês podem ver aqui esses pontos marrom são vilas E aqui tá uma lava aleatória, né? Como sempre O que faz muito sentido Mas a gente ainda não tem inteligência Então essas vilas eu não sei o que são Eu não sei que vocês não têm... Eu não sei se eles... Como pode ser um formato Vocês não têm inteligência, mas... Mas tudo bem, né? Pronto, galera Agora a gente tem dinheiro suficiente pra colocar inteligência Pronto, agora... Ah, entendi Eles já tinham inteligência Só que quando eu comprei isso aqui Aumentou a inteligência, ó Aqui é o que eu tenho de inteligência E aqui é o próximo nível, se eu comprar Então já começa em 41 inteligência, eu percebi Aumentar aqui a população Então Então vou continuar aqui farmando as coisas, né? Galera, vamos comprar mais um aqui Mais um negócio aqui De civilidade Agora, quando a gente clicar A gente também vai aumentar a civilidade Quando a gente clica, a gente aumenta a umidade A fertilidade, a flora, a fauna A população e a civilidade E com esse click strength aqui Eu não sei se eu expliquei, mas aumenta a quantidade de Cidades Agora, a civilidade das vilas Você lembra o que era? 100 O máximo Agora, as cidades vão ter Acho que o máximo das cidades é mil E agora o negócio se forma bastante, ó Tinha uma última vila ali que se transformou Em cidade Agora não tem mais nenhuma vila Só cidade Só cidade Tem umas pessoas vivendo aqui no meio da floresta, né? 60 pessoas vivendo nesse pixel Tá certo, né? Só falta a pessoa vivendo na lava Tem 300 animais vivendo na lava Como a lava tem flora e fauna? Como a lava? 99 Meu Deus, cara Isso não faz sentido, mano Mas podem ver que aqui nos polos é bem mais frio Aqui é menos 20 graus E aqui no meio é 40 graus Que é o deserto aqui, né? E a gente já Tá conseguindo bastante cidades e tal, né? E o próximo vai ser uma cidade moderna E o último é uma cidade futurista, né? E esse aqui é a G Eu não sei o que esse G é, mano Eu já joguei esse jogo algumas vezes antes Mas eu tenho um outro mundo que eu Que eu vou até mostrar Deixa eu salvar esse mundo Vou mostrar meu outro mundo Pronto, galera Aqui eu posso carregar meus mundos Eu tenho o planeta 1 Que é o meu primeiro planeta E até o planeta 2 que eu tava gravando, né? O planeta 1 Esse planeta aqui Ele tem Ele Já tá bem avançado Só que Eu não cheguei nem perto De conseguir cidades modernas Pronto, galera Vocês podem ver aqui Que falta muito pra gente conseguir cidades modernas Tá só esse pouquinho aqui E Aqui tem uma vila ainda Eu acabei de perceber Eu vou vir pro lado do mar aqui E vamos ver se eu Colocar aqui Aumenta Não, não virou cidade ainda Eu tô percebendo que aquela vila Começou a baixar a população Então ela sumiu Sumiu E apareceu outra aqui embaixo, cara Eu não tô entendendo Que suave, cara A população da vila começou a baixar Então ela sumiu E surgiu outra aqui embaixo Galera, eu acabei de fazer uma coisa Quando eu clico no aumenta tudo isso aqui Aumenta só o que eu selecionar, cara E eu só percebi isso agora Tipo, se eu selecionar fertilidade Eu aumento a fertilidade Se eu selecionar Flora, aumenta a flora Ó Eu posso selecionar Nossa, cara Eu só percebi isso agora Mas eu não sei Mas eu acho que isso não vai fazer muita diferença Porque Então não é tão bom assim o mouse, né, cara? Ó Eu posso ficar clicando aqui E colocar a população no meio da areia e tal Que suave, cara E aí, galera O Benz Fato não é gol Se eu assisti mais um vídeo E dessa vez No segundo episódio De Idol Planet E dessa vez A gente já tem dinheiro suficiente Pra construir A cidade moderna Então vamos ver aqui Já temos algumas cidades modernas aqui Ó Já tem 20 mil habitantes Isso é pouca coisa Muito pouca coisa Não sei por que é uma cidade tão moderna assim 30 mil habitantes Só Não sei por que é uma cidade tão moderna assim Mas vamos lá, né? Também tem uma cidade que apareceu aqui no meio do deserto Cidades no meio da Da floresta Tupical Deve ser Manaus aqui, né? Ó, vamos ver aqui Qualidade moderna dá ainda mais qualidade pros humanos E também regula a temperatura para 20 graus Precisa de mil população e mil de civilidade pra chegar lá Ah, então pra conseguir... Ó, então se a gente pegar a civilidade aqui Cidade já tem mais de mil habitantes Ó, a gente clica aqui Vai aumentando a civilidade E já... Já vira... Ó Vamos ver aqui A gente aumenta a civilidade Vai transformar as cidades modernas, velho O que acontece a gente colocar uma população aqui na lava? As pessoas chegam e morrem, mano Nossa, por que as pessoas chegam com civilidade já até e morrem? Lol Faz sentido isso Vou colocar... Aumenta a cidade modernas Regula a temperatura de 20 graus Ah, a temperatura, ó Aqui... Aqui... É quente Porque é perto da lava, eu acho E vou diminuir a temperatura Ó, aqui também é quente Tá diminuindo Aqui é frio Vai aumentando a temperatura Ah, não Aqui não é cidade moderna Aumentar a civilidade Vamos ver Ó, virou uma cidade moderna, ó Vai aumentando a temperatura Cara, que legal E vai regular a 20 Nossa, que legal Imagina o ideal Regular automaticamente Pra vingar a cidade inteira Como assim, cara? Qual o sentido disso? Eu também percebi que vai diminuindo Eu tava clicando numa vila Com a umidade Foi diminuindo a população, cara Ó, vou clicando com a umidade Foi diminuindo a população Que zoado, cara Qual o sentido disso, mano? Ainda tá diminuindo Bem, galera O que é um tempo vai ficar aqui? E a gente já tem dinheiro suficiente Pra comprar a cidade futurística Ela precisa de no mínimo Um milhão de população Que vai ser difícil Chegar a alguma cidade De um milhão, ó Bota bastante De uma milhão de cidades Mas a gente vai usar O population aqui Pra tentar chegar Então vamos comprar aqui Alguma cidade Futurística? Não A gente vai ter Que colocar aqui Quanto a civilidade precisa? Dez mil Nossa, hoje tá Hoje tá chovendo bastante aqui Tá bem frio também, cara Que é uma coisa bem Estranha Então galera Vamos tentar fazer uma cidade futurística aqui Essa cidade aqui Já tem Tem nem 200 mil habitantes ainda A gente vai ter que fazê-la Ter bastante habitantes Vamos tentar colocar todas as coisas aqui Que são necessárias Ó Vamos aumentar a fauna Não, pera Não é É aqui na cidade Não na floresta Vamos aumentar aqui a fauna da cidade Pronto Dez mil Vamos aumentar agora a flora Pronto Dez mil também Vamos comprar mais coisas aqui Pra aumentar a qualidade das cidades Eu não sei o que G significa Mas tudo bem, né Depois de um milhão Deve ser bilhão Mas por que G seria bilhão? Não é aumentando as coisas aqui Tudo E quando aumentar bastante aqui Eu já volto Galera Eu voltei aqui depois de muito tempo E nossa cidade tá quase conseguindo aqui Um milhão de habitantes Ó, já conseguiu Só falta a gente chegar A dez mil de civilidade E a gente vai ter a nossa primeira cidade futurista Então bora lá Conseguimos Uma cidade futurista Caramba Ó Nossa Agora de ser uma cidade futurista Eu acho que Eu não sei se tem alguma coisa além Eu acho que essa é a última coisa Que dá pra conseguir no jogo É, parece que não dá pra descer aqui Mas Bem galera Se eu já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se eu vejo que vocês tenham gostado Desse jogo aqui O link vai ter na descrição Então é isso Falou Tchau 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 Obrigado.